Ninguém tem educação, não abrem mão de uma aglomeração Alguns se esforçam dando o suor, mas a galera não acredita no pior Milhares decidiram viajar, e sabem lá o que vão trazer para o seu lar Mas Deus quis ver no feriadão o dia da independência e sua comemoração Bandeiras da América do Norte, muitas placas pro Trump desejando-lhe só Diz Darwin, agora é só você, milhões não vão tomar vacina, eu só quero ver